Pessoal, essa semana saiu o novo jogo do Batman chamado Batman Arkham Shadow que é mais um jogo da franquia Arkham e que sim, é cânone, se passa entre o Arkham Origins e o Arkham Asylum mas desde o dia que o jogo foi anunciado, o pessoal sempre torceu o nariz porque é um jogo VR e quando eu digo pessoal, eu me incluo nisso jogo VR é uma coisa que infelizmente eu não experimento, eu não tenho nenhum console pra poder jogar VR eu também não tenho metaquest e eu confesso que subestimei muito esse jogo quando ele foi lançado claro, quando a gente olhava pros trailers, dava pra ver que o gameplay, mesmo em primeira pessoa conseguia manter a essência de um jogo Arkham ali tinha o combate, tinha o modo detetive, o Batman caminhando, o Batman planando e ok, tipo, parecia legal, mas também não parecia tão legal assim e a única coisa que esse jogo podia chamar a minha atenção antes de ser lançado era realmente a parte da história, porque a gente tinha esse novo vilão que eles criaram chamado Rei Rato, que mobilizou a cidade de Gotham pra ter altos protestos e agora tanto a polícia quanto o Batman precisam descobrir a identidade secreta desse Rei Rato e nesse ponto da história eu realmente fiquei interessado afinal, é um jogo da franquia Arkham que realmente parece um jogo da franquia Arkham e não um certo esquadril suicida que a gente teve esse ano eu não tava empolgado pela questão do gameplay e assim mais pela história corta pra essa semana com o lançamento do Batman Arkham Shadow e como eu não tenho meta quest, eu não sou maluco de gastar 4 mil reais por causa de um único jogo que eu iria jogar eu acabei decidindo fazer o que qualquer outro mero ser humano iria fazer nessas circunstâncias zerar no YouTube obrigado youtubers que permitiram eu ter a experiência do jogo vendo um vídeo que obviamente não é a mesma coisa que jogar um jogo mas é o que a casa oferece nesse momento e olha, depois de ver a história, depois de ver longos trechos de gameplay mais de 4 horas de gameplay eu tô muito surpreso com esse jogo não só pela história, mas pelo jogo mesmo cara, o jogo realmente parece um jogo da franquia Arkham só que você tá jogando em realidade virtual porque você tem um mapa, você tem um mó detetive você tem colecionáveis no mapa você vai desbloqueando itens e vai navegando pelo mapa cara, é inacreditável como que esse jogo ele parece ser tão bom ao assistir um vídeo no YouTube é claro, aí a gente tem que colocar o crédito da pessoa que tá jogando o vídeo que é o pessoal do canal Arkham Vídeos é um canal muito legal de Batman Arkham e o homem é um monstro jogando esse jogo aí o cara é uma máquina, é inacreditável como ele joga bem ele é o próprio Batman, encarnou o Batman é sensacional ver ele jogando ali ele joga tão bem, ele faz o negócio ser tão Batman tão sensacional que eu fiquei com mais vontade de jogar o jogo ainda mas aí eu fico pensando tá, mas se eu tivesse aquele óculos pesado virando a cabeça de um lado pro outro eu não sei se eu iria gostar tanto eu não sei, talvez seja até um jogo mais legal de jogar no YouTube do que no próprio jogo especialmente uma pessoa que joga tão bem sabe exatamente o que tem que fazer vai direto em todos os diálogos interessantes ver todos os easter eggs e ainda pega todos os colecionáveis assim ó, é um gameplay 10 de 10 então parabéns pro canal Batman Arkham Vídeo aí realmente sensacional agora falando do Batman Arkham Shadow ele tá dividido em capítulos e o primeiro capítulo ele funciona basicamente como um prólogo que é o Batman na cidade lidando com os protestos desses seguidores do Rat King esses seguidores se auto-intitulam ratos e dentro de Gotham tá acontecendo todo um debate se as pessoas deveriam apoiar ou não esses ratos porque eles têm reivindicações nobres mas ao mesmo tempo eles são extremamente agressivos na forma do protesto e aí você vai ter debates na imprensa que você escuta através de rádios como da Vic Vale ou do Jack Ryder conversando com as pessoas pra saber o que elas acham disso e cada um dá uma perspectiva interessante e nesse ponto você como Batman começa a presenciar isso de uma forma bem mais intensa você tem mais o sentimento da cidade porque é um jogo do Batman Arkham que ele vai se passar ao longo de vários dias não é como o Asylum, o City e o Night que é tudo numa noite que você mal vê outras pessoas aqui nesse jogo não você vai ter um pedaço em Gotham vai ser um grande mapa um grande corredor que você vai avançando tem caminhos alternativos pra você pegar itens que também é bem legal mas você também pode parar em alguns lugares e escutar o que certas pessoas estão conversando dando contexto maior pra história tem um negócio absolutamente ridículo que eu amei que é você poder escanear telefones e ligar do telefone público pra ver o que essas pessoas estão falando e aí você pode ligar pro Harvey Dent você liga pra Vic Vale e cara, é sensacional imaginar que o Batman tá numa cabine telefônica com o telefone apertando os botões pra falar com a Vic Vale é demais ridículo, mas é demais e bem, o Batman vai ficar um bom tempo tentando descobrir quem que é esse rei rato até que ele vai perceber que ele não vai conseguir tirar essa informação dos seus seguidores como Batman e aí ele pensa numa alternativa e é onde a maior parte do jogo vai se passar que é o Batman se disfarçando de Fosteros Malone aquela identidade clássica do Batman e se infiltrando em Blackgate como se fosse um prisioneiro comum e lá, durante o dia o Batman como Malone vai conversar com as pessoas e à noite ele sai da sua cela vira o Batman e investiga ainda mais outras coisas e tudo que você poderia pensar que um jogo grande teria esse jogo tem não é o fato que é um VR que intimida ele a ser menor, sabe? os mapas são muito grandes até os itens que você compra estão ali cara, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que você pode customizar a sua cela da prisão comprando vários cartazes que tem referências à história do Batman cartazes dos Grayson Vadores cartazes do filme do Fantasma Cinzento pô, velho, você realmente percebe que é um jogo que foi feito com muito carinho vários detalhes e lembram aquela sensação que tem no Batman Arkham Asylum que você tá o Batman preso no asilo ali tentando encontrar uma solução pra derrotar o Coringa e você de repente encontra uma coisa que tem que decifrar e tem todo o mistério do Asilo Arkham por trás que você pode descobrir esse jogo também tem isso com Blackgate cara, eles conseguiram replicar esse sentimento do Asilo Arkham que nenhum outro jogo do Batman tem e eles fizeram de um jeito muito deles que você tem a parte do dia como Malone a parte de noite como Batman uma parte que você vai explorar mais conversar com as pessoas e de um lado fazer uma missãozinha ali e de noite que você vai ter missão de Predador vai derrotar Capanga tudo que você faz no Batman Arkham você vai fazer no Arkham Shadow também aquele papinho que eu disse no início do vídeo que o gameplay não impressionou tanto assim cara, caiu por terra pra um VR, cara isso é extraordinário sinceramente sim, extraordinário e a outra parte essa que eu sempre fiquei empolgado a história ela realmente confirmou as minhas expectativas é uma baita história eu adorei que pra fazer essa história eles misturaram várias referências de algumas HQs o Batman preso cara, lembra aquela HQ que o Batman se deixou ser preso lá no Batman fugitivo o Batman assassino e ao mesmo tempo tem um marco ali do Batman de conseguir controlar mais sua violência porque nessa história também tem a Leslie Tompkins e o Harvey Dent que são duas pessoas que o Batman se importa bastante e à medida que a história vai avançando essas pessoas vão ficando em perigo e o Batman vai ficando mais ansioso com medo de perder essas pessoas isso o deixa mais violento e ele precisa controlar essa raiva e são nesses momentos que o jogo aproveita pra dar alguns flashbacks pra estabelecer melhor a relação que ele tem com a Leslie Tompkins e com o Harvey Dent e essas cutscenes estão entre os dias quando você vai dormir entre um capítulo e outro elas estão muito bem encaixadas e não quebra um ritmo de gameplay você ainda vai jogar uma, duas horas de gameplay e aí nesse gameplay vai ter a história obviamente porque não tem cutscenes as cutscenes estão sempre na primeira pessoa quando você tá jogando mas quando você termina um capítulo você dorme acontece alguma coisa ali e aí tem uma cutscene em algum flashback do Batman lembrando o que aconteceu lá algo envolvendo o Harvey Dent ou a Leslie então eles criaram uma fórmula de VR cara que é impressionante funciona bem pra caramba e principalmente a exploração porque quando a gente vê o vídeo só no trailer fica parecendo que realmente ah, vão ser só corredores o Batman indo pra frente e aí vai ter uma historiezinha e tem a fase 1 a fase 2 e agora tem que lutar e agora tem modo detetive tem um pouco isso mas não é exatamente isso porque o capítulo de Blackgate por exemplo à medida que você vai avançando você descobre que tem algumas paredes que você pode quebrar você ainda não tem o equipamento aquele pra quebrar as paredes mais pra frente você ganha esse equipamento e você pode voltar e destruir essas paredes e pegar os colecionáveis que estão ali que tem um negocinho de propaganda do Rei Rato e um totem de adoração do Rei Rato e esses são os dois principais colecionáveis mas também tem as relíquias que você encontra em Blackgate pra conhecer um pouco mais a história do passado dessa prisão nos mesmos moldes que tem lá do Asilo Arkham então é cara é foda dizer isso mas eles conseguiram pegar o feeling do Batman Arkham e injetaram na veia com VR o gráfico do jogo obviamente você vê que tá datado mas pra um VR é o que dá pra fazer mas o mais importante nesse ponto é o jogo rodar perfeitamente liso já que é um capacete que tá na tua cabeça ele precisa ser imersivo não pode ter queda de frames por exemplo pelo que dá pra ver isso tá perfeito e só voltando pra falar da história à medida que ela foi avançando eu fiquei ainda mais dentro dela é realmente uma história nível Arkham e Arkham bom se fosse o gameplay clássico do Batman com essa história o pessoal ia tá louco na boa o pessoal ia tá muito louco ia tá perdendo a cabeça que o Batman voltou que o Batman Arkham tá de volta chega de esquadrão suicida é assim que se faz o jogo do Batman mas como é VR é claro que a importância não é tanta eu mesmo disse aqui que eu subestimei não deveria ter subestimado o problema é que também eles colocam um jogo que parece ser muito legal dentro de um óculos que custa 4 mil reais aí é complicado também e pô é muito curioso como que nesse ano a gente teve o esquadrão suicida Martin Liga da Justiça que foi um absoluto desastre e a gente tem esse jogo que ninguém dava nada e na verdade esse é o jogo meio que padrão que o Batman deveria tá tendo o jogo que ninguém dava nada que é tem esse joguinho aí que vão ganhar dinheiro caçar níquel do Batman VR e no fundo ele é o verdadeiro jogo Batman Arkham e é incrível como que a história ela é muito bem construída e amarrada ao próprio universo Arkham pô teve uma hora que o Batman tava na prisão e ele encontra o Boyles e aí eu fiquei pensando tá mas quem que é esse cara velho eu não lembro esse cara que que é ele aí aparece na legenda que ele era o CEO da Godcorp e aí assim eu lembrei ah mas é o cara lá da DLC do Arkham Origins com o Senhor Frio e claro ele tinha que estar na prisão em Blackgate porque teve os eventos da DLC no Arkham Origins tem vários pequenos detalhezinhos assim que se encaixa com todo o lore do Batman e não só com Arkham Origins porque é a sequência direta do Arkham Origins mas também estabelece pontos e ganchos pro Asylum pro City e pro Knight é impressionante é uma história muito bem amarrada esse jogo ele faz justiça a Taron quando você vai citar os jogos do Batman quer Coringa? tem Coringa ali também Origens de alguns vilões tem do espantalho easter egg da Arlequina muito bem feito com fitas com ela entrevistando pacientes de Blackgate no estilo do Asilo Arkham só que com a Arlequina antes dela virar Arlequina tem meio que uma side story envolvendo a origem do Ventríloco que é demais que é totalmente opcional você pode perder completamente você pode passar reto mas se você para olha pra cela e depois você continua voltando você vai ver o progresso da história do Ventríloco cara demais demais a verdade gente é que eu tava com uma saudade de um jogo do Batman com cara de Batman que eu não sabia que eu tinha é culpa do Esquadrão Suicida ele baixou todo o meu nível de expectativa pra qualquer jogo do Batman eu culpo Esquadrão Suicida pra todos os problemas da humanidade e olha eu espero de verdade que esse jogo consiga vender e que dê um sinal amarelo pra Warner Games de que olha a gente ainda quer jogo do Batman Arkham porque assim eu pelo menos acho que todo mundo ainda quer eu acho que deveria ter o Batman Arkham Beyond com Batman do futuro porque aquela estética cyberpunk com o Batman com a tecnologia que a gente tem hoje pra fazer uma cidade super detalhada iria dar um jogo maravilhoso mas tem que querer fazer e querer fazer direito como esse jogo fez pô esses caras aqui que fizeram esse roteiro podem entregar pra fazer um Arkham Beyond eu confio plenamente agora apesar de eu ter adorado ver o vídeo no Youtube eu não sei se eu gostaria de mais um jogo VR pelo próprio fato que o jogo VR ele não é inclusive o suficiente pra todo mundo poder jogar porque ele tá dentro de um console que custa 4 mil reais mas como um único jogo que aconteceu ó fizeram um Batman VR esses caras tão de parabéns eles conseguiram superar e demais as expectativas e principalmente no aspecto que eu posso melhor avaliar que é a história a história valeu muito a pena e olha galera eu não posso recomendar que vocês comprem o jogo e que vocês comprem o MetaQuest porque eu também não vou comprar o MetaQuest mas eu posso recomendar que vocês assistam os vídeos e que assistam os vídeos do gameplay do canal Batman Arkham Video na boa eu acho que vocês não vão se arrepender vocês vão ver essa história que é muito legal ao mesmo tempo que vocês veem o gameplay desse cara aí que é tipo 10 de ideia sendo o Batman o que só torna a experiência ainda mais legal de ver o vídeo no YouTube e de quebra vocês vão matar aquela saudade aquela coceira de um jogo do Batman com uma história legal e não uma história como do Esquadrão Suicida que no final do jogo você quer tocar fogo na World porque como que diabos se pensaram naquele negócio com o cliffhanger com capítulos com a Liga da Justiça Morta meu Deus do céu eu não gosto nem de lembrar daquela porcaria é isso aí quem conseguir jogar melhor quem não puder jogar quiserem no YouTube eu acho que vai valer a pena essa é a minha opinião sincera mas pessoal era isso que eu queria falar desse vídeo por favor comentem aqui embaixo e no mais muito obrigado e dá-lhe descer e esse foi o vídeo conversando sobre o Batman Arkham Shadow e aí gostaram? não gostaram? deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado gente e até a próxima tchau tchau e aí